Olá, pessoal! Hoje eu vou ensinar a vocês mais uma criação do canal Mais Artes, esse lindo avião, esse lindo caça. Mas quem não é inscrito ainda, se inscreva para receber novos vídeos como esse. Venha fazer parte da família Mais Artes. Agora vamos para o passo a passo. Vamos lá! Iniciando o avião caça, criação do canal Mais Artes. Então, pessoal, vamos trabalhar com uma folha A4. No caso, essa aqui é dupla face, tá? Branca e vermelha. Vamos pegar lateral em cima de lateral. Vamos virar assim, pontinha em cima de pontinha. Eu gosto de fazer essa dobra no alto, tá? Mas faça da melhor maneira que for para vocês. Vamos segurar e vamos sempre reforçar a marcação. Esse canal foi feito para quem quer aprender. Eu coloco também a versão rápida, mas, por favor, tenha paciência que todos vão conseguir. Feito isso, vamos pegar lateral em cima de lateral, formando um triângulo. Vamos virar assim, fazer a pontinha bem feita aqui em cima, sempre a pontinha, tá? E lateral em cima de lateral. Seguramos, vamos descer aos pouquinhos e, novamente, reforçar a marcação. Vamos virar assim e vamos pegar essa pontinha e colocar nessa quina aqui, ó. Pessoal, fiquei muito feliz com a criação desse avião. Eu espero que todos gostem. Vamos ver quem vai ser a segunda pessoa do mundo a fazer esse modelo, porque é a primeira vez que estou ensinando esse avião, tá bom? Feito isso, agora vamos voltar para as duas últimas dobras. Uma e duas. Vamos virar para o outro lado e, agora, vamos apertar no meio do X. Vamos pegar essa pontinha e levar para o final dessa linha diagonal, a linha inclinada. Chegamos no limite. Vou ajustar aqui para que fique certinho, tá? Isso pode acontecer. Aí, sim, nós reforçamos a marcação. Pronto. Agora, voltamos, viramos para o outro lado, colocamos a folha em pé e, notem, que tem um X. Vamos apertar no meio, as laterais subiram, polegar de um lado, polegar do outro. Vamos puxar com indicativa. Fizemos isso. Agora, vamos ajustar aqui, ajustar esse lado e vamos fazer esse movimento aqui, assim, para a nossa direção. Vou ajustar aqui para que um lado fique igual ao outro. Reforce bem, tanto um lado quanto o outro. Agora, vamos virar para o outro lado e vamos fazer a parte que requer mais atenção, tá bom? Vamos fazer o seguinte, tem a linha aqui do meio, vou colocar o meu indicador do lado da linha do meio e vou virar assim até tocar a folha. Tocou? Claro que é aproximadamente, tá? Porque cada um tem uma largura de dedo diferente. Vou ver se essa linha está alinhada com essa, estando eu seguro e vou reforçar a marcação. Agora, vamos voltar para trás no limite dessa linha do meio. Não é para colocar em cima, é do lado, porque as duas laterais vão ter que se encostar, uma com a outra. Verifique se essa quina está na mesma direção dessa linha. Se não tiver, ajuste. Marcamos bem. E agora, vamos fazer o outro lado. Essa lateral em cima dessa. Pessoal, esse canal foi voltado para ensinar o passo a passo, mas também tem a versão que eu coloco na versão rápida, tá bom? Porque eu faço questão que a pessoa que está começando também consiga fazer. Vamos voltar para o outro lado, a missão desse canal é essa. Não é fazer o origami para que as pessoas admirem, é fazer o origami para que as pessoas consigam também fazer. E brincar, e se divertir, fazer para o filho, fazer para expor, fazer para botar na estante e assim por diante. Pronto. Feito isso. Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou marcar para vocês, para poder facilitá-la. Aqui, eu tenho a linha central, tá vendo? Linha central. As mais importantes são essas duas aqui. Então, eu vou colocar uma pequena seta aqui, pequenininha. Tá vendo? E a outra aqui, essa outra linha. Tá vendo? As duas marcações são as mais importantes. E agora, vamos voltar assim, tá? E vamos trabalhar primeiro esse lado. Não tenham medo. Para o vídeo. Pode dar um zoom no celular que vocês conseguem enxergar melhor. Vamos levar para a direita, assim. Vou segurar com a outra mão. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Coloco minha mão aqui e abro. Sem medo, pessoal. Sem medo, tá bom? Notem que eu abri por completo. E agora, a setinha tá aqui. Tá vendo a setinha? Eu vou dobrar essa linha todinha para baixo. Coloco minha mão aqui embaixo e vou beliscando assim, ó. Se você beliscar ela todinha, toda certinha, até o cantinho, vai ficar muito fácil essa dobra. E não vai se perder. Vamos virar assim de lado. E agora, tá vendo essa linha em diagonal? Eu vou segurar aqui, ó. E com esse polegar, eu vou empurrar para cima. Empurramos para cima. Vamos fechar, ó. Não tem mistério. Viu como é que foi fácil? Parece difícil, mas não é. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos virar assim de lado, tá? Puxando totalmente. Vou segurar, trocar de mão. Vou pegar aqui embaixo, ó. E vou abrir, ó. Assim, ó. Abrimos. Notem a linha indicativa que eu fiz. Vamos dobrar lá totalmente para baixo. Pessoal, se vocês soubessem o trabalho que dá para fazer essas gravações, para colocar o melhor ângulo, Não deixa, pessoal, de ativar o sininho para receber novas notificações, tá bom? Feito isso, vamos segurar aqui assim, ó. E com esse dedo aqui, vamos jogar para cima. Até chegar aqui no cantinho. Chegou, nós fechamos. Fechamos. Baixamos. Pronto. Passamos pela parte mais difícil. Agora vai se tornar mais fácil. Vamos virar para o outro lado. E agora, pessoal, vamos pegar aqui, ó. Aqui. Vamos beliscar assim, ó. Segurar. E vamos virar para o lado. Até vocês sentirem que formou um quadrado perfeito aqui, ó. Tá vendo? Não pode ser uma figura retangular. Tipo, mais largo e mais fino. Não. Você vai virando até você sentir que formou um quadrado. Eu tô vendo quase que um quadrado perfeito. Então, vou deixar aqui, ó. Quando as laterais são iguais. Os quatro lados são iguais, tá bom? Feito isso, nós vamos marcar muito bem aqui, ó. E agora vamos ver se ela vai fechar direitinho. Se não fechar, vai ficar próximo, ó. Essa linha em cima dessa. Vamos virar. Viramos, ó. Tá vendo? De olho. Chegou bem próximo. Então, vou deixar assim mesmo. E vamos fazer a mesma coisa aqui. Tentem deixar um quadrado perfeito. Aí vocês vão conseguir fazer. Marque muito bem. Agora vamos voltar com essa dobra. Vou abrir aqui assim, ó. Até formar esse... Essa letra V. Vou jogar para dentro, ó. Jogou para dentro. Fechamos. E vai ficar assim. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Vamos abrir assim. Vamos virar até formar a letra V. E vamos jogar para dentro. Jogamos para dentro. Vamos fechar. E pronto. Ficou assim. Agora, pessoal. Vamos virar para o outro lado, tá? E vamos colocar essa linha aqui no limite dessa daqui, ó. Vamos lá. Ó. Cuidado com o limite. Essa pontinha está aqui, tá? Vamos chegar. Vamos chegar para trás, ó. Até chegar no cantinho, tá vendo? Apertamos um lado. E agora vamos ver o outro. Chega no cantinho também. Chegou no cantinho. Pessoal. Eu tenho fé que vocês vão gostar. E compartilha esse vídeo, pessoal. Para que as pessoas possam acompanhar mais esse canal. Tá bom? Feito isso, vamos deixar assim a princípio. E agora vamos virar para o outro lado. Vamos virar assim de lado. E agora, pessoal. Olha que legal. Quando nós virarmos aqui para cima, eu tenho esse espaço aqui. Essa dobra tem que ficar mais ou menos no meio desse espaço. Então, eu vou fazer aqui para que vocês possam ver. O meio é mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Pode dar um zoom que vocês vão enxergar. Vou virar assim e vou subir até essa marcação. Essa linha na mesma direção dessa. E marque muito bem. E agora? Agora nós vamos voltar até a linha do meio, ó. O limite da linha do meio. Feito isso, marcamos muito bem. Tá? E agora vamos virar para o outro lado. E vamos pegar essa pontinha e colocar em cima dessa. Esse avião voa? Não. Existem três tipos de aviões. O planador, que é aquele que você taca e fica boiando. Existe o que você joga a longa distância. E esse aqui está na categoria de aviões bonitos. De beleza, para ornamentação, para festa, para colocar em estante. Tá bom? Pronto. Feito isso, vamos virar para o outro lado. E agora vamos dobrar no meio. Assim, ó. Seguramos aqui. E vamos botar pontinha com pontinha. Pronto. Fizemos isso. Agora. Agora nós temos que dobrar. Pessoal, vamos voltar a uma etapa. Tá bom? Porque é muito origami. Há pouco tempo que a gente vai fazendo. Vamos pegar essas duas diagonais aqui e colocar no meio. Vamos virar assim. Tá? Porque é tanta dobra que você acaba esquecendo uma. Uma ou duas. Mas vamos lá. Fizemos um lado. Fizemos o outro. Sempre buscando. Tentar deixar um lado igual ao outro. Isso se chama simetria. Agora sim. Nós vamos dobrar no meio, ó. Fechando. Fechamos. E agora, pessoal, nós temos esse espaço aqui, ó. Nós temos que dobrar no meio dele. Então, eu vou colocar minha mão aqui dentro. Assim. Vou começar dobrando primeiro aqui, ó. Venho. Dobrei um pouquinho pra baixo. Agora eu vou fazer esse lado de cá, ó. Feito isso. Vamos dobrar assim pra baixo. E vamos marcar muito bem marcado. E agora? Agora eu já tenho que fazer essa marcação toda. Essa pontinha em cima dessa quina, ó. Essa pontinha aqui, ó. No limite dessa quina. Tá? Essa parte aqui vai ser dobrada no limite dessa linha, ó. Pra frente. E essa lateral aqui vai ser dobrada no limite dessa linha. E desse avião, pessoal, tem mais dois que eu criei, tá bom? Que eu vou mostrar mais pra frente. A base foi esse, tá bom? Agora vamos virar para o outro lado. Assim, tá? E vamos fazer esse movimento aqui, ó. Vamos pegar essa lateral e colocar em cima dessa. Segurem aqui assim, ó. Segurem aqui. Virem. E dobrem, ó. Dobrou. Vamos colocar alinhado. Vamos virar para o outro lado e fazer a mesma coisa. Essa pontinha pra cima. Essa aqui no limite dessa linha. E essa linha aqui ao lado dessa linha. E agora vamos abrir esse avião. Agora vamos pegar aqui, ó. Vamos abrir totalmente. Abrimos um lado. Vamos segurar aqui embaixo, ó. Abrimos assim. Abrimos aqui. Vamos abrir as laterais totalmente. Então, pessoal. Por favor. Veja. Veja o trabalho que esse canal tem feito para poder agradar a vocês, tá? Que esse avião venha fazer parte da sua coleção. Possa estar numa estante. Eu também fiz ele no modelo grande, porque eu sou meio doido. Olha aqui, ó. Tem ele grandão, tá? Pintei com tinta guache. Tá vendo? O mesmo modelo. Então, pessoal. Tá aqui. Um lindo modelo de avião. Aqui o vermelho. Aqui o preto. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, pessoal. Dá uma curtida. Dá uma compartilhada. Chama os amigos para o canal. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Até a próxima. Valeu! Valeu! Tchau!